De Recife para Tabira, grandes companheiros, e ação progresso, 6144 De Recife para Vitória, esse foi o carro que nós veio aí na viagem aí, né? E de Bonito para Recife, e de Maceió para Recife, confundi aqui, né? Eu achei que era o Neobans, o New World da Boborão, mas é o New World da Real Lagoa Esse aí veio de Maceió para Recife De Recife para São Joaquim, 2262 De São Paulo para Natal, viação Pontígio, 1865, prefixo do carro Finalizando a viagem, viação progresso 6104, prefixo do carro De Recife para João Pessoa, viação progresso 6094, prefixo do carro Chegando para dar embarque Classificado como executivo Daqui a pouquinho nós pegamos ele saindo ali, né? Vai chegar para dar embarque aí, daqui a pouquinho nós pegamos ele saindo Graças companheiros, de Recife para São Paulo Estou chegando para dar embarque, já estou contigo Em seguida um bando da Boborema aí, que eu não vi de onde que ele veio não, mas está chegando para dar desembarque também Vamos acompanhar um ex-São Cristóvão Aqui na rodoviária do Recife, né? Esse foi adquirido por alguma empresa de turismo e fretamento E está chegando aqui na rodoviária do Recife aqui para esperar fazer alguma viagem Ele vai ficar aqui na área de aguardo Olha o resultado por 650 De Recife Para Bom Conselho Abraço companheiros, estamos juntos Chegando para dar embarque Ficou muito focado ali naquele buscar ali da ex-São Cristóvão E acabamos esquecendo aqui o progresso Nosso patrimônio aqui do Recife Acompanhe a dose dupla de G7, primeiro da Loco Aruaruense De Caruaru para Recife 7732 prefixo do carro Segundo Itabira para Recife e ação progresso Braço companheirinho Em seguida Candango Transporte Ilimitado Da famosa catedral Recife Feira de Santana Tu tá aqui, tu tira essa... Só uma pergunta, tu tira essa foto e pega a gente aí, tudinho, é? Ah, pega o ônibus Ah, se não pega a gente não, né? Não, agora sim Agora pegou Não, mas tira a minha foto daí Nós corta na edição, nós corta Corta, né? Corta Porque aí a gente tem bronca aí, aí o cara... Olha, o fulano tá... Não, mas aqui sabe o que acontece? O que nós faz é no YouTube Só pra deixar bem claro Aqui nós divulga Nada de errado na empresa Nem de ninguém Não, nós divulga o quê? Nós divulga aqui Igual vocês vieram ali, eu falei Tá vindo um homem de Recife Pra Feira de Santana Que nós conseguimos fazer, não é isso? E faz só isso É o que passa no vídeo Não passa nada não Beleza? Tamo junto Vamos acompanhar vocês na volta Não sei por que o motor da catedral Não quis que passasse na filmagem, né? De Itabira pra Recife Finalizando a viagem Progresso 6224 Simplesmente demais da conta esse ônibus aí, hein? Show demais da conta Mais um ônibus registrado aqui Da Priscila Senna, né? Nós já registrou um Esse aí é o segundo carro registrado Da Priscila Senna aqui, né? A Musa, né? Show demais De Recife pra São Paulo Viação Gontijo Saindo agora no horário das 16h Em seguida Ló Caruaruense De Recife pra Caruaru E de Recife pra Maceió É a Alagoa No contra-fruco aqui Nós vamos pegar um Ló Caruaruense No mesmo sentido que aquele Primeiro foi Esse aqui tá vindo De Caruaru Pra Recife Via Bezerro Gravatá Pombo Vitória E chegando aqui na rodovada do Recife agora Pra dar desembarque Logo atrás O bando da Boborema De Vitória De Vitória pra Recife 22, 21 De Recife pra Vitória Tá chegando pra dar embarque, né? E a linha da Boborema É sempre Caboola de você identificar, né? Ficar um leteiro fixado Aí você tem que adivinhar Se tá indo Se tá vindo Mas De Recife pra Vitória De Recife De Recife pra Caruaru E Catedral Frixibus De Recife Pra Fortaleza Tá em Pestiana Aqui, Frixibus Aqui, hein? Catedral Agora tá Enropando os ônibus dela Todinha Agora com a Frixibus, hein? Acompanha a chegada Do Buscai LD Da Progresso De Recife Pra Natal É devagarzinho Sem pressa nenhuma A Maceota Ainda tá faltando Tempinho pra dar O horário Pra ele embarcar Pra entrar na plataforma Pra embarcar E tá sossegado demais, né? Com seta Com pisca Com sinal de farol Com tudo Tamo junto, irmão É nóis Boa viagem Falou 6279 Executivo E aí Chamou nóis Na seta Pra todo lado, né? Isso é bom demais Da conta, hein? De Recife Pra São Joaquim Agora eu tenho que ficar olhando Se tem passageiro Pra mim falar Se tá indo Ou se tá vindo A Borborema Deixa nós aqui no vácuo Aqui quando fala Em questão de ir e de vir, né? Seguindo Vamos acompanhar Um outro Borborema Que vai entrar Pra dar embarque Pra cidade de Vitória Acabou de chegar De Vitória Agora Deu desembarque Saiu E tá tornando Entrar pra dar embarque, né? 22, 21 Prefixo do carro, né? De Recife Pra Bom Conselho Via Garanhuns 6194 Prefixo do carro Serviço Executivo Empresa Progresso De Recife Pra São Joaquim Com a Borborema 22,62 E o João Pessoa Pra Recife Enviação Progresso 6248 Prefixo do carro Pronto, companheiro Tamo junto É nóis 6248 6248 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segui da Catedral Entrando pra dar embarque, hein? Não dá pra saber qual que é a linha Pra onde que tá indo Mas daqui a pouco Nós acompanho ele saindo aí Pra nós saber Pra onde que tá indo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em seguida Vou acompanhar Um Boborema Chegando De Recife Pra Vitória Chegando Chegando